Então bora lá povo A tia Cacau fazendo live Tia Cacau Maile fazendo live lá E o Vanzinho jogando de cá Jogando de cá pra amassar Então bora amassar com a tia Cacau Tia Cacau, conversa com a gente na cal Tia Cacau, conversa com a gente na cal, tia Cacau Vão lá Bora amassar em tia Cacau Bora amassar que eu quero que você amasse Amasse, amasse Cadê, cadê, cadê você? Vão amassar esse aqui Vão amassar esse aqui Cacau, amassa esses caras Eu tô aqui no TN, inimigo Vem cá me ajudar, gente Gente, gente, vem cá tia Cacau Salva eu, salva eu Foi triste Cacauzinha do meu coração Deixa eu assistir a A tia Cacau aqui Vai Cacau Vai Cacau Que isso, você não tá falando nada Tá fazendo live Você não tá falando nada com a gente Queria ter ligado sua cal Tia Cacau Eu não ia ouvir você Eu não ia ouvir sua cal Mas tudo bem, Cacau Já que você sequer calar a sua voz Então, cale, viu Mas saiba que eu não estou achando desvirtuado, viu Vai lá, Cacau Mostra pra eles que você é amassante Ah, tia Cacau Olha o Edinho Olha o Edinho ali Eita Edinho Abelão Tô aqui Eu, Edinho A tia Cacau E o Lip Sad Vou mostrar pra eles Eu não vou de bocão mais não Porque eu vou de bocão aí E vai Os caras amassam Vou fazer isso mais não Olha lá Olha lá Tá vindo de bocão Olha Pronto Deitei uma Aí eles não quis salvar você Eles acham Que eles podem jogar sozinhos Sem você Mas você era uma Pensa fundamental Para esses caras Esses caras Que não gostam de você Pera aí Nossa, mano Dois Um do lado Outro do outro Ele não dá pra ser feliz não Tia Cacau Vixado Tia Cacau Já virou o Gasparzinho ali Gasparzinho Vai Edinho Que isso, Edinho Você deixou eles amassarem Gente, Edinho Eu confiei em você Eu te entreguei o meu amor Edinho E você jogou fora Deixa eu pegar aqui MP5 MP5 Cogumelito Dois Soles Para mostrar e para ler Como é que era Para poder Dar um Caramba Divertido Vai Vão Bond da Cacau Bond da Cacau Galera Eu vou deixar o link Da Tia Cacau Miley Aqui Na descrição Para quem não conhece O canal da Tia Cacau Miley Conhecer e se divertir Com ela Vai ser muito legal Se tiver junto Esse menino É bom Os meninos Que nós estamos Jogando contra É bom Mas nosso time É melhor Nosso time É melhor De bom Bicho Eu dei um K Para você Para pôr minha Kill Você para pôr minha Kill Edinho Isso é foda Cara Isso é foda Tio Edinho Isso é foda Tio Edinho Eita Tio Edinho É isso aí Tio Edinho Mata Que me matou Isso mesmo Edinho Seja valente Edinho Valente Edinho Jogou Muito Vai Não Deixe um Edinho Valente Morre Aparece aí Moso Aparece aí Para mim Te dar um K Aparece O Vanzinho Ele é divertido Quando ele te dá K Tá ali Tá mais ou menos Para lá Ali Tá achando Que esconde Meu time Mas o Lipe Mostrou ali O Lipe Administrou Tio Cacau Virou Fantasma De novo Tudo bem Tio Cacau Mostre para eles Tio Cacau Tio Cacau Só porque Ele tá jogando Comigo Você Decidiu Não jogar Mas você trata De jogar bem Você tem que Representar Tio Cacau Esse vídeo É o melhor De você Cara Vamos lá Bora lá Bora Vai Vanzinho Cadê Cadê as novinhas Só no Vai Vanzinho Vai Vanzinho Vanzinho Vamos lá Anjunete Anjunete Eu sei que você Está assistindo Agora Vamos Vou Fazer isso aqui Em homenagem A você Anjunete Eu amo Meus inscritos E a realidade Por isso Faço tantas E tantas Homenagens Essa aqui É a ruimzinha Tadinha Inscritinha Da Tia Cacau Mais Ah Eu sou o pior Tomei Do Tomei Do Do Foi triste Triste Tomei Para dentro Vai Edinho Mostra para eles Edinho Ou Af Que você É o administrador De cocodicinhas Eita Edinho Por isso Que eu confio Em você Edinho Por isso Você é meu Ti Por isso Que você é meu Ti Meu Brode Mas não Olha para baixo Não Meu filho Você está Tonto Você bebeu Uma espinda Você está Olhando para baixo Olha para cima Rapaz Olha para o alto Que de lá Vai vir seu socorro Foi triste Se lascou Edinho Levanta a cabeça Meu irmão Que a vitória É sua Deixa eu pegar A paredinha de gel E agora Eu vou mostrar Para eles Vou mostrar Para eles De AWM Paredinha de gel Tia Cacau Vamos reagir Tia Cacau Mas tudo bem Mas tudo bem Tia Cacau Eu vou te dar Um desconto Porque você Está em live Quando a gente Está em live A gente joga mal Eu mesmo Quando eu estou Em live Eu jogo mal Agora quando eu estou Jogando em off Cara Eu sou Para o pré-desconhecido Vocês não me conhecem Vocês não entendem É coisa que vai Além dos seus Entendimentos Rasos e humanos Aparece a cabecinha Aparece Para tomar Um capa Nossa Eu mirei errado Que ódio Que ódio Tomei Vem cá Tia Cacau Salva eu aqui Moço Salve eu aqui Moço Vixe Tia Cacau Já está tomando dano Ali Ô Lipe Vem cá Moço Ô Lipe Moço Moço Sai correr não Moço Olha lá Ô Lipe Você passou na minha frente Mano Me salvou Que maldade Você era muito mal Você sabe Quando uma pessoa É mal Quando a pessoa Não pensa no próximo Quando a pessoa Só pensa no seu próprio Ombigo No seu próprio O ventre Essa é a realidade Cara A gente fica triste A gente fica jogada No chão Caiu igual um pedaço De torres Vai Edinho Gente Vão virar Pouco Vão virar Pouco Vão Tímido E vozinho Vamos lá Eu sou brasileiro Eu não desisto Nunca Eu não desisto Nunca Nunca Ever Jamais Never Ever Ever Desistirei Not Never Ever Ever Desistirei Not Na Partida Não Desistirei None Pouco Espósio Pouco Espósio Chama O Lula Manusco Para assistir Esse cap Que o voz E vai dar Vamos lá Acabei Durango Kid Só existe No gibi E quem quiser Que fique aqui Entra Para a história Com vocês Nossa Cara Nós Não vi Aquele Filho Da peste Ali Ô Dó Do menino Você não é filho Da peste Não Viu Menino Você é Ó Escritinho Gente Boa Vai Ô Edinho Mostra Para Ele Mostra Para Ele Nossa Tô Tô Mantando Ali Nas Coças Ali Na Chupa A bundinha Do Edinho Chupa Não Vai Chupa A bundinha Do Edinho Não Vai Edinho Mostra Para isso Edinho Joga Muito Meu Fim O Pau Prey Do time Da Tia Cacau É o Edinho É de Primeiro Gasta Cinco Quilo Dois Mil De Dan Eu Dei Três Quilo O O O Lipe Deu Quatro Quilo Lipe Está Passa Luz Da Minha Frente Vai Edinho Oi Edinho Não Acredito Você É Pro Play Você Tá Aí Quase Morrendo Pugás Moço Oxe Toma Vergonha Nessa Cara Moço Moço Vai Edinho Vai Edinho Vai Edinho É isso Edinho No X1 Não tem quem ganha do C Não Edinho Aê Isso aí Arrombou Esse Arrombou Esse Arromb Não Vou falar Isso Não Cara Porque Eu tenho Pessoas Pequenas E novas Que Assistem Eu Eu tenho Que dar Bom Exemplo Eu estou Virando Uma Pessoa Pervertida E Não É Assim Que As Coisas Funcionam O Mundo Não Gira Assim Cara O Mundo Gira De uma Forma Feliz E Agradável Que faz Todos Se envolverem No propósito De ser Feliz Da plenitude Da realidade Né Cara Então Vamos Lá Ô Vanzinha Você fez Só Três Quil Cara Você tem Que carregar Esse squad Aqui Para mostrar Que você Honra Seu squad Moço Ivan Toma Vergonha Nessa Cara Moço Toma Eita Capa Já Começou A Patifaria Do capa Toma Capa Estoura esse gelo Moço Estoura esse gelo Moço Nossa Tia Cacau Salve Eu Aqui Moço Nossa Olha Nossa Deus Tia Cacau Deu um capa Bonito Deu um capa Legal E desvistado E Aí Acabou Que Mas Vocês vão Ganhar Eu Deu um capa Muito Bonito Ali O capa Que eu Dei É Tão Bonito Que Fez Cara Ficar Intimidade Sabe Tia Cacau Eita Tia Cacau Põe esse gelo infinito na sala Eu não sabia dessa Não Moço Por que você não me contou Essa novidade Tia Cacau Essa supense Cara Eu não tinha tomado Aquele capa Não Tá zoando Deu nem tempo Deu usar Vai Ô Cacau Mostra pra eles Que Essas bombinhas Dele Não intimidam Você Não Ah não Essa bombinha Do Edinho Não prejudica Você Então Né Tia Cacau Vai Tia Cacau A Tia Cacau Salvando Rapaz Salva Mesmo Viu Tia Cacau Mostra pra eles Que você É a salvadora Viu Salvadora Da pátria Ô Ô Edinho É Você tá Meio caído Aí Você sabe O que aconteceu Com você Você é o melhor Da equipe Você tá Meio Você tá Meio triste Você tá Meio lamentante Eu acho Você tá Dizendo adeus Para A jogabilidade Da felicidade Né cara Deixa eles prender Os 6 No gelo Mas não Pô Vixi Tia Cacau Foi triste Te humilharam Te amassaram Vixi Só sobrou O Lito Foi triste Sobrou uns 4 Contra o Lito Aí Foi triste Esse aqui É melhor Melhor de 5 Ah Sim Eu só pensei Que do 4 A 3 Cabava Mas é de É de 8 Né É de 8 Partidas Né Quantas partidas Que é Não sei Né Vamos vir Vamos jogar Para descobrir Venha comigo Além do arco-íris Vai ser desvestido Vamos lá Corre Corre Vãozinho Pela Porque eu até quero Você tem que virar Esse negócio Você tem que correr Atrás Dos prejuízos Não pode deixar Os caras Te intimidar Não Eles estão achando Que esse é Quem Eles estão achando Que esse é Quem A Dilma De calcinho Não é não Cara Não é José Sarney De calcinho Não é Eles não são Eles não são Ninguém Cara Eles não são Tá amassante O Edion Tomou o tiro Pela culata Ali Tá segurando Tinha Amarrando Tinha ali Enquanto Enquanto Aguarda a morte E o Lipsar Tá ali Se virando Ali Tomando bomba Pela cara Falando Toma bomba Também Seus filhos De quenga O Lipsar Deixa os caras Maltratar você Dessa forma Não Cara Na última vez Eles te amassaram Mostra pra eles Que você carrega Os quadros Sozinho Foi triste Vamos lá Vou dar um like Aqui pro Edinho O Edinho Merece Vai lá Assistir o Edinho Mostra pra eles Que você é o cara Do momento Os caras Põe gelo Ali na frente Do Edinho Se não tivesse Posto gelo Era a capa Na seta O Edinho Tá desesperado Você vê Como a pessoa Tá desesperada Quando começa A correr Pelo mapa Sem destino Algum Então vamos lá Deixa eu pegar Mais Mais Suma Da Lua É Aí galera Quem não conhece O canal Da Tia Cacau Mali Vou pôr Na descrição Aí Os comentários Aí O link Do canal Da Tia Cacau Mali Pra vocês Conhecerem Tia Cacau Que ela joga Vários jogos Desvestidos Ela é muito Desvestida Ela faz Muitos Desvestidos Super legalzinho Pelo bacaninha Saia do cara Então vamos lá Vamos lá Vamos de correria Vamos correndo Correndo Cantando E seguindo A canção O cara não aparece Ali pela direita Ali Ah Ali Apareceu Tá dando pulinho Tá dando pulinho Né Acho que esses pulinho Se abafa Né Tomou Um capo Aí Fica aí Dando pulinho E achando Que tá abafando Aqui não abafa Ninguém Você não é Ninguém Pode usar Bomba Nessa Nessa Aqui Eu achei Que não podia Cara Que isso Vocês estão Infligindo as Regras Acho que não tem Regra Acho que a Tia Cacau Falou aqui Essa é a sala Da mãe Joana Você pode fazer O que quiser Vai ser divertido Fazer o que quiser Olha aqui Vem salvar Nossa Esses inscritos Da Tia Cacau Joga demais Você tá doido Vai o Edinho Vai Cacau Mostra pra eles Aí vocês Dois Edinho E Cacau Mostra pra eles Que vocês é Os Poprins Desconhecidos Olha lá Eu caí no rank Lá No rank De amores Da minha vida Infelizmente Foi triste Caí no rank Não deu pra ser feliz Na luna Vou a nocaute Outra vez Na luna Fui a nocaute Outra vez Mas tem problema A viradinha Acerteira Eu vou dar uma viradinha Eu vou falar Ai eu virei Pega o cogumelo Pega a granadinha Mostra pra eles Vanzinho Você vira mesmo Nossa cara Você é muito zoeiro Vai Agora eu não aceito Nada menos Do que Capa Mas eles tem que dar Ao menos Sinal de vida Mande um sinal Toma no peito Ah não Tomei aqui de ladinho Aqui De um trouxa Aqui Aí jogaram Bomba Anima Anima Nossa Pelo vozinho Tá só no chão Só no chão No chão No chão Pelo vozinho Sai do chão Sai do chão Pula Sai do chão Que esse é bonde Do tigrão Libera a energia E vem zoar Na furacão O baile tá lotado Eu quero ver Geral dançar Tá tudo dominado E o planeta Vai gritar São as cachorras As preparadas As proposuras No baile todo Vai Edinho Vai Cacau Eu confio em vocês Eu confio em vocês dois Confio que vocês Não vão deixar eles Fazer o 7x0 Porque se eles fazem o 7x0 Eles ganham Cacau E eles ganham Não vai ser divertido Para nós Vai ser Triste Para nós Ah Nem Eu fui o pior Desquadre Comecei tão bem A partir Eu comecei tão bem Eu fiquei tão ruim Perdi tanto Nem Cara O Edinho Foi o melhor Da equipe Eu fui o pior Eu fui um lixo Então é isso aí galera Vai no canal Da Tia Cacau Malha Que tá na descrição Que eu vou pôr Beleza Tamo junto É nóis Meus parceiros Um beijão No coração de vocês É nóis